Estes são os residentes da cidade elemento. Os de ar costumam ter a cabeça nas nuvens. Oh, a minha chiqueta! Os de terra semeiam desculpas. Não se passa nada de estranho. Ah, é só uma pequena colheita. Os de água mergulham sempre nalguma coisa. Ajuda! E os de fogo? O seu pedido? Temos tendência a ferver. Esta loja é o sonho da nossa família. Um dia vai ser tudo a tua. Mas todos vivemos segundo uma regra simples. Elementos não se misturam. Ah, o cano deu-me cabo da forma. Deu? Está melhor. Da Disney e Pixar. Então, nunca saíste do bairro-fogo? Desculpa, mas elementos não se misturam. Uou! Ei! E mais, o meu pai fervia-te vivo. Porquê que alguém te pode dizer o que podes fazer na tua vida? Anda! Porquê que tem estas coisas? Ah, perguntas bem. Observa! Estes? Uau! Este verão! Gispa, vejo uma mudança em ti. Uau! Rapaz de água! Tu vives aqui? É a casa da minha mãe. Temos dois filhos a nadar por aqui a algures. Marco! Paulo! Estou a tentar seguir as pegadas do meu pai Mas nunca me perguntaram o que queria fazer Prepara-te para viver Fora do teu elemento Prova isto Pai, isto está muito quente Adoro comida quente Viste? Ele gosta Disney Pixar Elemental Só nos cinemas Verão 2023